Eu tô perdido Me ligar e as dormidas do teu pão As paz e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como há um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Me ligar e as dormidas do teu pão Estou pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado